Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim aqui falar com vocês uma coisa muito legal que a gente teve de ideia para homenagear você que é inscrita no nosso canal, que faz parte de algum grupo nosso ou do whatsapp ou do telegram que está sempre lá no instagram curtindo as nossas fotos, então a gente homenageou já desde quase desde o início do canal fazendo o mural da arte que você nos manda a arte que você fez e a gente homenageia você com seu nome cidade estado para estar divulgando a sua arte dando uma impulsionada de repente aí na venda muitas pessoas entram em contato com a gente perguntando alguns contatos de vocês e a gente automaticamente passa aí né o pessoal está entrando em contato fazendo a encomenda da mercaderia que vocês fazem né do artesanato lindo que vocês fazem nosso brasil é cheia de artistas muito talentosas a gente fica muito feliz é muito gratificante a gente está divulgando a arte então a gente vai fazer agora alguns vídeos homenageando o mural da arte vai ter mais ou menos ali três quatro cinco artesãs né que fizeram algum tipo de arte então a gente vai criar uns vídeos mostrando essa arte para você que tiver interesse estar encomendando né e e a maneira da gente agradecer todo carinho que vocês têm pela ajuda a gente pelo nosso canal tá legal então acompanha a gente e olha só quanta arte linda e aí e aí e aí Tchau, tchau. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu achei uma arte mais linda do que a outra. Continuem mandando arte pra gente, que a gente vai estar sempre no final de cada vídeo. A gente vai continuar colocando mural da arte e, de vez em quando, a gente vai fazer esse compilado de algumas artes aqui, de algumas artesãs. E vamos colocar aqui pra vocês estarem curtindo. Quero agradecer muito quem esteve com a gente até aqui. Não deixe de curtir, se inscrever no canal, indicar pra um amigo, né? Pra uma amiga. Dizer, olha só que legal, né? Dá uma olhadinha lá no canal da Senhorita Coruja. Muita coisa legal vai estar vindo aqui. Deixa aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo, o que você gostaria de aprender. E, se tiver qualquer dúvida, como já ocorre, né? Continue perguntando. A gente sempre tenta ajudar. Quem tá aí fazendo a sua arte, precisa de uma ajudinha nossa. Tá legal? Um grande beijo. E até o nosso próximo vídeo.